A Gala Especial do Big Brother 2024 deste sábado, dia 11 de maio, ficou marcada por dois frente a frente. As duas primeiras concorrentes que se enfrentaram foram Catarina Miranda e Margarida Castro, seguidas de Daniela Ventura e Renata Andrade. No segundo frente a frente, Daniela Ventura e Renata Andrade discutiram a aproximação entre a concorrente e David Maurício, algo que não agradou a jovem muçulmana. Depois do debate, quando ambas se juntaram aos colegas na sala, existia uma votação na qual cada concorrente tinha de eleger quem, para si, venceu o frente a frente. Posto isto, Catarina Miranda elegeu Daniela e atirou. Estavas top, estava a torcer por ti. E aí E aí E aí Obrigado.